Olá, meus amores, minhas bênçãos. Faltei terminar aí o vídeo com vocês, né? O vídeo de finalizar a torre. Então, vamos ver como ficou a torre pronta, né, gente? Vamos lá para o nosso final. Gente, olha aí, ó, como ficou o quartinho. Eu tentei passar até cal na soalha em cima, mas não deu certo. Então, passei aqui, ó, nas paredes, para ficar mais fácil, né, mais visível, caso a gente veja aí algum bicho, né, matar. Mas, gente, vocês acreditam que toda essa bagunça que está aqui dentro desse quartinho, ó, estava dentro do quarto ali, que a gente está desocupando, porque estava precisando desocupar. E ainda, gente, lá em cima, lá em cima da torre, que é o outro quartinho, a gente ainda não conseguiu finalizar. Mas, já, já, a gente finaliza. Mas, já tem um monte de coisas lá em cima. Acho que daqui mais uma semana, que a gente vai terminar. Falta uma parede ainda do quarto para rebocar, né? Aí, a gente vem e termina ali. Como eu disse no vídeo anterior, né, essa parte, essa madeira toda, foi o meu irmão Kleber que me deu, né? E aquela madeira que está lá em cima, onde a gente vai colocar a caixa d'água, aquela lá foi o meu irmão Euris, que a gente me deu. Aí, essa madeira que ele me deu, aí vai dar para fazer também o ripamento do telhado, que está aqui, ó, toda cortadinha, está vendo? E mais esse tanto aqui, ó, que está saindo. Vamos colocar tudo nas laterais. Então, era assim, eu estava sentada para fazer, porque nós não íamos ter dinheiro para comprar o madeiramento do, daquele porro ali, né? Que serve de piso para o de cima. Então, aí, Deus preparou, meu irmão conseguiu, lá de onde que ele trabalha. E depois, eu aí, sem saber como fazer, né, com as ripas, aí Deus preparou que meu irmão Euris conseguiu essa outra quantidade de madeira. Gente, é Deus mesmo, viu? É Deus. Eu falo, quero fazer, mas eu não tenho como fazer. Aí, Deus providencia. E é isso, gente. Eu sou muito grata, muito grata mesmo a Deus, por todas essas providências, né? Então, é isso. Eu sou muito grata, muito grata, muito grata. Olha aí, gente, o Marcelo, na fabricação da tesoura ali do telhadinho da nossa torre. Tá aí, ó. Eu já fiz uma tesoura, agora finalizando a segunda. Graças a Deus. E é isso. Olha aí, gente. Ainda da torre, tá? Começando a pegar o formato lá, nosso telhadinho. Lindo, lindo. Olha aí, gente. Ó, vou mostrar de longe, depois eu vou mostrando mais próximo. Ali é a parte de baixo, depois a parte ali de cima, ó. Ó, terminou. Ficou dois andares. Já fizemos as portas, gente. Já olha aí, gente. As portas fizemos de bambu. Ficou bem legal. Tá escorado ali ainda pro lado de fora, porque ainda não conseguimos colocar pelo menos uma tramela. Ali na parte de cima, já tá fechadinha. Fizemos ela com duas divisórias pra abrir em cima e deixar, às vezes, escorado pra ter vídeo de janela. Aqui já fizemos também a janelinha, ó. Gente, ficou bem bonitinho. Eu sou suspeita, né? Modéstia é a parte, mas ficou uma gracinha. Agora eu vou me distanciar um pouco pra vocês lá na partinha de cima. Olha como ficou. Ali, dá pra ver todinha a torre. Ó, lá em cima, onde que vocês estão vendo que em cima do telhadinho tem, tipo, umas tábuas lá, alguma coisa. Aquilo lá vai a caixa, né? De 500 litros lá em cima. Porque essa torre, o intuito dela é que a gente coloca a caixa lá em cima pra mandar água ali pro banheiro. Aí, gente, já terminou já. Depois a gente só vai comprar os canos pra ligar, colocar a caixa lá e ligar para o nosso banheiro. Pra gente ter água, né, aí encanada. Então, era isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês. A nossa torre ficou maravilhosa. Agora, fizemos primeiro aqui de um andar, né? Usamos a torre pra fazer quartinhos da bagunça. A gente usou aqui, fizemos a primeira parte aqui, a parte de baixo, né? Deixa eu ver se eu abro aqui pra vocês. Fizemos essa parte de baixo. Vou abrir aqui a porta, ó, pra colocar o quartinho da bagunça mesmo, gente. Pensa na bagunça que tava tudo dentro daquele quarto lá que eu organizei pra gente receber a nossa visita. E lá em cima, gente, também não tá tão diferente daqui. Porque era muita, 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 muita coisa que tinha mesmo pra ficar. Afinal, é o quarto da bagunça, né? Acho que toda casa tinha que ter mesmo o quarto da bagunça. Porque Jesus faz a gente ter um alívio. Olha aí, olha, gente. Modéstia à parte, ficou extraordinariamente linda, gente. Maravilhosa. Eu sou suspeita, né? Eu sou bem suspeita. Porque, gente, era tudo que eu precisava. Uma, uns quartinhos da bagunça. E ainda ficou, assim, bem delicado, bem lindinho. Então, é isso, meus queridos. Vão deixando aí o meu joinha aí. Se inscrevam no canal, curtam, compartilham. Açando o sininho pra receber a indicação de novos vídeos. E até o próximo. Beijo, gente. E vou terminar aqui nessa torre linda, maravilhosa.